Olá, seja muito bem-vindo à Academia da Pele. Você já reparou como uma jovem de 15 anos tem a pele do rosto bem lisinha, nem uma ruga, nem uma marca de expressão, e se você apertar a bochechinha dela vai ser bem durinha? Isso porque as pessoas jovens, elas fabricam muito colágeno. E colágeno e juventude prolongada da pele é o tema do vídeo de hoje. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações, e se esse tema já te interessou, deixa o seu like para prestigiar o conteúdo que eu fiz para você. Eu te convido a ficar comigo durante todo esse vídeo para você entender por que a nossa pele envelhece, quais são os recursos que a gente pode usar para estimular o nosso organismo a produzir mais colágeno para que a nossa pele fique jovem por mais tempo. Quer aprender? Então vem comigo! Bom, o assunto da Academia da Pele hoje, então, é colágeno e como que a gente pode manter a pele mais jovem por mais tempo, entendendo como que essa proteína acontece no nosso corpo. Então eu vou começar aqui mostrando essa foto, deixa eu só pegar aqui o cursor um pouquinho. Nós vamos estudar agora isso aqui, tá gente? A segunda camada da pele, onde as fibras de colágeno são produzidas e ficam instaladas. Então aqui é como se fosse uma fatia daquela segunda camada, só para que vocês vejam as camadas, as cadeias de fibra de colágeno aqui. Nesse exemplo que eu estou mostrando, elas estão todas íntegras. Então essas cadeias aqui são as fibras de colágeno, essas estrelinhas que vocês estão vendo são os fibroblastos, que são as células que produzem o colágeno. O colágeno é considerado a proteína da beleza da pele, né? Ele é fabricado então na derme, segunda camada, pelos fibroblastos e ele representa cerca de 30% de todas as proteínas do nosso corpo. Existem mais de 25 tipos de colágeno que são identificados. Eles estão presentes em pele, tendões, vasos sanguíneos, cartilagem, ossos, na córnea da região dos olhos, interstícios de todos os demais órgãos e tecidos do corpo. O que é interstício? São os espaços ali intercelulares, tá? Os tipos mais conhecidos de colágeno, tipo 1, que representa 90% do colágeno existente. Por quê? Porque olha onde ele se localiza. Ossos, tendões e pele. Só a pele, gente, é o maior órgão do corpo humano. Então, na verdade, pela localização do tipo 1 de colágeno, por isso que ele representa 90%, porque ele está localizado em estruturas numerosas, né? Que são numerosas no nosso corpo. Depois nós temos o colágeno tipo 2, que está presente nas cartilagens e também nos discos intervertebrais. Glória, o que são esses discos intervertebrais? A coluna vertebral, ela é móvel, você concorda? Você abaixa, levanta, vai para um lado, vai para o outro, ela tem mobilidade. E ela se move porque ela tem esses discos espalhados em toda a sua extensão. E dentro desses discos nós temos o colágeno também, né? E uma cartilagem ali também que protege, né? E permite que esses discos articulem. Deixa eu dar um toque para você aqui. Embora esse quadro que você está assistindo chame-se Academia da Pele, Quando a gente acabar de falar de pele, nós vamos começar a falar de estruturas em geral do nosso corpo. Acho que vocês sabem que eu sou formada em massoterapia pelo SENAC já há muitos anos. Eu me formei em 2005 e trabalho nessa área, né? E gosto muito de anatomia, fisiologia. Eu tenho bastante coisa para compartilhar também com vocês com relação a outras estruturas do corpo humano. Então, fique tranquilo que você vai aprender tudo o que você tem que aprender sobre o corpo humano aqui no nosso canal. E aí, continuando, nós temos o colágeno tipo 3 também, que formam as fibras reticulares, né? Que a gente chama de reticulina, que também são fibras de sustentação. E por que a gente perde colágeno? Prestem bem atenção nisso aqui. O envelhecimento cronológico que acontece desde que a gente nasce, na verdade a gente começa a envelhecer, né? Ele é o maior responsável de forma natural, vamos dizer assim, pela perda do colágeno. Então, a partir dos 25 anos, a gente começa a produzir cada vez menos colágeno. Os fibroblastos, que são as células que o fabricam, eles vão diminuindo a sua atividade a cada ano. Para vocês terem uma ideia, a partir dos 30 anos, a cada novo ano, existe uma redução de 2% da produção do colágeno. Você vê, a partir dos 30 anos, essa redução eu acho significativa. 2% ao ano, a partir dos 30, né? Então, imagina quanto você não perde entre os 30 e os 50. É uma produção muito reduzida nesses 20 anos aí de intervalo, tá? A partir também dos 25 anos do envelhecimento, o envelhecimento cronológico, ele acarreta também o aumento das enzimas metaloproteinases. Essas enzimas, elas degradam as fibras colágenas. O que é degradar? É prejudicar a estrutura dela, fragilizar a ponto de que essas cadeias de fibras se rompam, tá? Isso é a degradação do colágeno, tá? O fotoenvelhecimento já é um fator externo e que pode acelerar o processo. Então, quando eu falei aqui da parte cronológica, é o no envelhecimento natural. Agora, o fotoenvelhecimento, ele pode fazer com que essa perda seja antecipada, porque a ação excessiva do sol sobre a pele também degrada as fibras de colágeno. Então, precisa usar proteção e se expor com sabedoria ao sol pra não ter prejuízo nesse sentido, né? De envelhecimento precoce. O estresse oxidativo também é um fator que perde, faz com que a gente perca colágeno e muitas vezes antecipadamente também. Então, ele acontece por um excesso de fabricação de radicais livres pelo nosso corpo, né? Então, isso também envelhece antes. A glicação, que é um processo em que moléculas de açúcar se unem a moléculas de colágeno dentro do nosso corpo. Essa união faz com que essas moléculas caramelizem, né? Então, elas se endurecem e elas se quebram. Eu tô deixando na descrição desse vídeo o link de um vídeo que subiu recentemente aqui no canal, onde eu explico direitinho o processo de glicação e o que que acontece, por que que esse processo acontece no meu corpo. Eu não vou explicar aqui, porque eu tenho um vídeo inteiro sobre isso. Então, se você quer entender mais sobre glicação, que tem tudo a ver com envelhecimento, clica no link e vai lá depois com calma e assiste, tá? E nós temos também outras coisas que influem, como o tabaco, bebidas alcoólicas, o estresse emocional mesmo, né? Que causa aí um aumento da produção de cortisol, que consequentemente aumenta a produção de radicais livres pelo corpo, o sedentarismo e a má alimentação. Tudo isso favorece a perda do colágeno e o envelhecimento da pele. Aqui eu só trouxe uma fotinho pra mostrar, né? Mais uma vez, aqui nós temos então as fibras colágenas íntegras. Olha que bonitinho, nesse caso, a pele lisinha, né? Aí já uma atrofia estrutural, né? Que seria ou a diminuição da produção ou o rompimento das estruturas, causando aí flacidez e rugas, tá bom? Essa foto representa a mesma coisa. Presta atenção na sua alimentação. Eu não vou falar, gente, alimento por alimento, que vai ficar chato. Eu vou dizer quais são as cadeias de alimentos e vocês printam depois essa tela, presta atenção e pode também buscar mais informações sobre isso com nutricionistas, que são aí sim especialistas. A questão é que o que eu queria dar uma dica aqui é que você pode incluir mais e mais na sua alimentação o que a gente chama de alimentos firmadores, que favorecem a firmeza da pele. São eles as proteínas, vitaminas e sais minerais. Mas quais? Vamos lá, proteínas magras, vitaminas, principalmente A, E e C. E os sais minerais, principalmente silício, selênio, zinco e cobre. Bota essas coisas no teu prato e você vai ajudar a sua pele a ser firme e elástica por mais tempo. Colágeno hidrolisado. Glorinha, colágeno hidrolisado, meu corpo produz como os outros colágenos? Não, seu corpo não produz, eu vou explicar aqui. Ele é obtido a partir de ossos, cartilagens e pele de bovinos, suínos e também de peixes. Ele possui, o colágeno hidrolisado, os mesmos 20 aminoácidos que são encontrados no colágeno que o nosso corpo produz. Só que o colágeno hidrolisado, pegando ali a cartilagem, a pele, os ossos desses bovinos, peixes e suínos, ele passa por um processo de hidrólise, que é o quê? Deixa eu te explicar uma coisa. O colágeno, ele se apresenta em forma de macromolécula. O que significa isso? Um creme, ele não tem colágeno. Por mais que você fale, ah, meu creme tem colágeno. Não tem. Porque como é uma macromolécula, a permeabilidade da sua pele não consegue absorver. Então, como que o colágeno entra na pele? Ele não entra. Ele precisa, na verdade, o teu produto, o teu creme, a antidade, ele vai ter ativos que conseguem penetrar porque tem peso molecular menor, né? E também vai estar encapsulado ali através da nanotecnologia em veículos de penetração e aí ele consegue entrar em camadas mais profundas e estimular a produção do colágeno. Mas o colágeno é uma macromolécula. Então, o que acontece no processo de hidrólise? Olha que coisa inteligente. Essas macromoléculas são quebradas, elas se tornam pequenos peptídeos de peso molecular médio. Então, quando esse colágeno é hidrolisado, ele é colocado na forma de pozinhos, dentro de sachês ou em cápsulas, né? Como a quantidade X que tem que ser ingerida por dia, eles têm alta disponibilidade para o organismo. O que isso significa? Que depois que eu ingiro aquele conteúdo, em até seis horas, o meu organismo já absorveu. Até seis horas depois dessa ingestão. E uma parte significativa desse colágeno hidrolisado ingerido, ele fica depositado nas cartilagens e também na pele. Então, por isso que ele dá esse efeito fantástico em médio e longo prazo no embelezamento e também na saúde ali das cartilagens. Está dependendo, é claro, de qual colágeno que a gente está falando, tá? Ou do um ou do dois, que vocês já viram que eles atuam em sistemas diferentes. O colágeno hidrolisado, quando é absorvido, ele também induz o aumento da densidade do fibroblasto. Porque com o passar dos anos, o fibroblasto vai ficando com uma estrutura achatada, bem rala. Quando você aumenta a densidade dele, você aumenta a capacidade dele de produzir, sintetizar um novo colágeno. Essa suplementação você sempre vai poder obter do colágeno hidrolisado ou através de cápsulas ou através de sachês. O que for mais confortável para você ingerir. Os ativos dermocosméticos também ajudam muito na recuperação, na produção, no aumento da produção do colágeno. Alguns aqui que eu vou citar, tá gente? Tem muitos, mas eu vou citar alguns para você se situar. Os que a gente costuma encontrar em produtos prontos, já industrializados, disponíveis na maior parte das marcas aí no mercado de cosméticos. A vitamina C, que ela atua na síntese do colágeno também. A vitamina C, ela é tipo um bombril, né gente? Ela tem ação antioxidante, ela combate os carros radicais livres, ela também tem ação clareadora, justamente por ser um antioxidante. Ela inibe o escurecimento celular, mas ela também atua na síntese do colágeno. Então, até quando você fala de colágeno hidrolisado, você vai perceber que a fórmula dele vem com vitamina C também. Porque o corpo também precisa da vitamina C para sintetizar o colágeno que você está colocando. Então, toda boa fórmula de colágeno hidrolisado para ingestão, ele vem com outras vitaminas e sais minerais que vão melhorar toda a produção do colágeno no corpo. Outro ativo cosmético, o retinol, que estimula a produção celular, então faz com que o corpo produza mais colágeno. O ácido hialurônico, que aumenta a síntese de colágeno e ele também tem uma ação preenchedora dos espaços intercelulares. Então, é como se ele fosse um cimentinho ali. Por isso que uma pele jovem, ela é bem lisinha, porque ela tem bastante ácido hialurônico ocupando os espaços. Então, não tem espaço ali de praterruga, né? Uma pele lisa, totalmente preenchida. Conforme envelhece, você perde o ácido hialurônico também. E aí, a gente tem vídeo, tá? Estou deixando na descrição aqui também um vídeo onde eu falo detalhadamente sobre o ácido hialurônico. É legal você aprender, porque é um ativo muito usado em várias marcas. Se você que está me assistindo é um revendedor de cosméticos, quanto mais você entende a ação dos ativos que estão presentes nos produtos que você revende, cada vez tem mais argumento sólido para conseguir vender e criar autoridade com seus clientes. E também criar conteúdos para que eles saibam sobre os ativos que estão presentes nos seus produtos. Esses que eu falei, vitamina C, retinol e o ácido hialurônico, eles são bem encontrados em produtos já industrializados. O Alistin, que é um ativo que inibe o processo de glicação, depois você vai aprender sobre esse processo no outro vídeo que eu já falei, ele não é tão encontrado em produtos industrializados. Algumas marcas têm, mas a gente já está indo mais para marcas profissionais que usam o Alistin. E essas marcas profissionais também têm a sua linha home care, então as esteticistas também acabam aí tendo acesso a vender esses produtos para os seus clientes. Mas a gente já encontra menos em produtos industrializados. A gente vai encontrar muito ele também em produtos manipulados por receitas de dermatologistas. E a gente tem alguns ativos que você encontra basicamente apenas em formulações manipuladas. Como o Revinage, que é um ativo que ele chega em camadas mais profundas. Ele tem essa ação de estimular a produção de colágeno, mas ele também inibe a ação das metaloproteinases. Então é um ativo muito legal para estar numa fórmula farmacêutica. E o Lini Factor, que aumenta a proliferação dos fibroblastos. Tudo que a gente quer, né gente? Quanto mais fibroblasto, mais eu tenho novas fibras colágenas sendo produzidas. Mas o Lini Factor também aumenta a função barreira da pele. Além de deixar a pele melhor protegida, ele também diminui a capacidade da pele ali de perder a água pela evaporação. E se você ainda não estudou sobre isso comigo, estou deixando também na descrição desse vídeo um link que eu ensino sobre a função barreira da pele, que é o manto hidrolipídico, que é uma das estruturas que a gente tem na pele mais importante de você conhecer se você é um consumidor ou um revendedor de cosméticos. Aí nós temos também recursos avançados para estimular a produção do colágeno. O laser fracionado, o laser de CO2, a radiofrequência microagulhada, a radiofrequência focal, o ultrassom microfocado, pilins químicos mais intensos e também laser de baixa intensidade. Os cosméticos com os ativos, que o cliente pode usar em casa, mas ele também tem acesso em alguns tratamentos feitos ou por dermatôs ou por esteticista. E nós também, que somos profissionais da beleza, temos alguns recursos eletroterápicos, aí esses não tem jeito, o cliente nunca vai ter na casa dele. Ele vai ter que ir ou num dermato ou numa esteticista para fazer o uso desses recursos. Nessa foto, eu estou no meu consultório aplicando um laser de baixa intensidade numa cliente. Nesse caso aqui dessa aplicação, a gente também fez um, antes de aplicar o laser, a gente fez todo um tratamento cosmetológico profissional nessa pessoa. E por fim, ali eu aplico o laser. Esse tratamento específico foi para clareamento e rejuvenescimento. E aí, tá gostando dos conteúdos da Academia da Pele? Se sim, escreve aí nos comentários como ele tem feito diferença para o seu dia a dia como consultor de beleza e bem-estar. Se gostou do que eu trouxe hoje para você, deixa seu like. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Obrigada por sua audiência. Espero te encontrar na programação desse canal de segunda a sexta-feira. Toma posse de todo esse conhecimento que eu passei para você hoje e prospere. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho